Olá pessoal, vamos voltar a trabalhar com as impedâncias complexas, uma abordagem agora já um pouco mais envolvendo o cálculo e principalmente já começando a sugerir o comportamento vetorial, quando você toma uma ou outra grandeza do ciclo elétrico como referência. Então, na verdade, eu resolvi dividir essa videoaula em duas, sobre o mesmo assunto, porque ele é amplo, ele é abrangente, ele é muito importante até para a continuação das nossas atividades aqui, certo? Então, o que nós comentamos de muito importante ao finalzinho do mundo passado, qual foi a nossa conclusão? Que a impedância de fato é uma grandeza complexa, onde ela está definida basicamente por um triângulo, onde nós temos nesse triângulo a hipotenusa caracterizando a oposição total à energia elétrica naquele ambiente, a resistência como seria a oposição à parte relativa à energia cinética, tá? E a reatância, aquela relativa, por exemplo, a questões envolvendo efeitos de energias potenciais. Vimos que, no entanto, essas energias potenciais, elas acabam sendo caracterizadas em duas vertentes importantes, tá? A vertente da energia potencial elétrica e a vertente da energia potencial magnética. A magnética estaria vinculada à indutância dos enrolamentos, às bobinas, às espiras, motores, geradores, transformadores de uma maneira geral, tá? E a capacitância relacionada aos capacitores, a questão da utilização de campo elétrico fundamentalmente. Como, naturalmente, nós percebemos também que esses dois efeitos se tornam inóculos quando você injeta no circuito de corrente contínua, porque não há aquela alternatividade, aquele caráter hertziano, então não causa aquilo que nós chamamos de incômodo, o desconforto no ambiente, nem da bobina, nem do capacitor, eles então se tornam passivos à corrente contínua. Tanto é que qualquer circuito excitado em tensão contínua apresenta apenas resistência. São circuitos de fator de potência unitária, tá? Onde esse teto aqui é visto como um ângulo igual a zero, tá bom? Agora, quando os circuitos são excitados em corrente alternada, o caráter alternativo, cíclico, periótico, hertziano, cria essa condição de ir e vir, polarizar, despolarizar, cria campo magnético no sentido de outro, e isso realmente causa um inconformismo no ambiente, no status quo do sistema, e o sistema responde, ele reage, ele se torna ativo, ele não fica mais passivo. A consequência disso é o quê? Porque a indutância da bobina, do enrolamento, se caracteriza por uma reatância indutiva, definida como sendo o quê? Ômega, naturalmente a velocidade regular associada à questão de alimentação alternativa, vezes a indutância. E a capacitância é pela mesma coisa, tá certo? Só que com uma razão inversa, em que você fica basicamente um trocando energia com o outro. A consequência é que toda vez que você encontrar um circuito RL, um circuito indutivo, com presença de indutância, esse dado em corrente alternada, para você conhecer a reatância indutiva do circuito, aquela oposição ao armazenamento de energia potencial magnética, ômega L, ou simplesmente 2πFL, onde L é a indutância da bobina, tá? Naturalmente, se você tem um ecocircuito capacitivo, excitado e corrente alternada, para encontrar a reatância capacitiva, basta usar a relação de 1 sobre ômega L. C seria 1 sobre 2 vezes π, vezes a frequência, vezes a capacitância do elemento capacitivo. Claro que todos eles em ohms, tá? Em função dessa troca, desse IV, uma coisa importantíssima, tá? Se a sua impedância é predominantemente indutiva, se o circuito é RL, eu até fiz aquela referência, quando você olha para o horizonte, vê a cidade do horizonte, o grande consumidor, CEMIG, o que você está enxergando? Fundamentalmente o circuito RL. Não é que nós não tenhamos efeitos capacitivos espalhados pela região metropolitana, temos, mas a abundância de motores nas residências, nas instalações industriais, principalmente, e nas comerciais também, tá? Fazer com que o circuito seja predominantemente indutivo. A consequência é que? Toda vez que uma impedância, ela é simbolizada, ela é representada para você com o perfil indutivo, chamamos de circuito RL, olha como é que se escreve isso na forma retangular. R mais JXL, tá? Na forma polar, trazendo para as relações a hipotenusa e o teta, você trabalha com essa configuração aqui, e o teta positivo. Atenção para isso, todo circuito indutivo, como o teta é o ângulo da impedância, ele tem viés positivo, tá? Ao passo que, se a sua ambiente, por uma razão qualquer, uma planta que apresenta uma correção de fator de potência, até espero comentar um pouquinho sobre isso hoje, até em função de cálculos, tá certo? Ele tem esse viés capacitivo, como é que fica a impedância na forma retangular? R menos JXC. E é interessante essa mudança de sinal, até para que fique clara, essa troca de energia elétrica-magnética. Tipo a onda eletromagnética, de fato, tá? Sobre as retâncias. Então, sempre assim, passando essa impedância para a forma polar, não se esqueça, menos teta, tá? Então, toda carga de viés, toda impedância, todo consumidor de viés capacitivo, tem um teta negativo, por causa disso. Simplesmente isso. Lembrando que o nosso J aqui, ele não deixou de ser raiz de menos 1, continua sendo. Mas em ambientes complexos como o nosso, da impedância, das tensões, das correntes, das potências, num ambiente de corrente alternada, ele quer dizer muito mais, inclusive, quer dizer o quê? Ortogonalidade, perpendicularismo, para que você possa pegar qualquer vetor, qualquer vetor, e ter sempre a chance de decompor em suas componentes centangulares. Isso é importante, porque mostra que você está com a situação sob domínio. Perfeito? Tá legal? Vimos que se o circuito apresenta as duas grandezas, né, concomitantes, o ideal, o mais correto, seria você representá-lo, pelo menos, preliminarmente, desse jeito. E aí, o circuito seria ou mais imutivo ou mais capacitivo, um viés positivo ou um viés negativo, em função dos valores das restritivas capacitâncias. Perfeito? Isso nós vimos, então, no finalzinho do módulo passado, tá? Vamos agora caminhar no sentido mais objetivo, no circuito, numa malha, alimentado, evidentemente, por uma dada tensão, tá? Ora, comentei há pouco que é interessante começar a ver o aspecto vetorial dessas grandezas no ambiente elétrico, no ambiente magnético, uma planta, tá? E para fazer um legal, seguro, consistente diagrama vasorial, claro, precisamos de uma referência. Uma referência sempre, uma atitude correta, inteligente e segura, para começar qualquer diagrama vetorial. Uma referência vetorial, presumivelmente, seria uma grandeza constante, uma grandeza firme, uma grandeza que não variasse e que não dependesse do tipo de planta, seja uma padaria, seja um edifício, seja uma trefilaria, seja um shopping, seja uma aciaria, não importa. É interessante que a referência esteja, de certa forma, em cúlume a esse tipo de variação nos seus terminais. E numa situação dessa, sinceramente, tendo a CEMIG como uma fonte de energia forte, constante e sólida, não há a menor dúvida. Vamos sugerir a tensão como elemento de referência para qualquer elemento vasorial. Então, é interessante perceber o seguinte, eu estou em um circuito qualquer, uma planta qualquer, vou alimentá-la com a tensão, com a energia da CEMIG. Qual vai ser o meu parâmetro elétrico de referência? Atenção, perfeito. Agora, o que significa dizer que uma dada tensão, um dado parâmetro, se ela é referência? Que o ângulo dele é zero. Tá? Ah, não, é porque você colocou o vetor na horizontal, ele é referência. Absolutamente, pode ter colocado a vertical, inclinado, ascendente, inclinado, descendente. Quando você propõe uma grandeza, qualquer que seja ela na referência, você está dizendo para mim com todas as letras, olha, o ângulo dessa grandeza é zero. Então, vejam bem, admitamos que isso aqui fosse uma carga qualquer, e eu vou alimentá-la com uma tensão CEMIG V volts. Como é que eu escrevo essa tensão em forma retambular e polar? Perfeito. Se a tensão passa a ser, atenção para isso, se a tensão passa a ser o meu elemento de referência, a tensão passa a ser escrita assim, V mais J zero. Como quem diz assim, eu só tenho tensão de referência no plano linear. Se eu quiser transformar isso em forma polar, tá? Não, não, V com ângulo de zero grau, ao ângulo de referência. Tá legal? Perfeito? Isso é importante, isso é decisivo, isso é extremamente forte, essa informação, para dar consistência ao que está por vir e veracidade para os seus cálculos. Qualquer relatório que você vai emitir para o cliente no futuro, eu tenho que vir alimentado por quem? Sedimentado por quem? Por uma memória de cálculos condizente, diagramas vetoriais, gráficos, circuitos, né? Perfeito, etc. Coisa dessa natureza, tal? E aqui, outra coisa não menos importante, tá? É muito comum você ouvir alguém dizer assim, em um circuito de tensão alternada, a corrente está atrasada da tensão. Como assim? Em um circuito de corrente alternada, a corrente está adiantada da tensão. Como assim? Em um circuito de corrente alternada, a corrente está em fase com a tensão. Como assim? A corrente pode ter todas essas prescritivas? Sim, vai depender de quem? Do triângulo de impedância da carga que essa fonte está alimentando. Então, olha a importância desse negócio aqui. Levar essa informação de maneira qualquer é como eu ter um erro grave, tá? Eu diria até primitivo para comparar com vocês. É trabalhar isso com consistência, trabalhar isso com muita importância, porque é isso que de fato interessa aí fora. Não importa o que vem à frente, se você entender bem isso aqui, o que vier de eletroteca aplicada, seja na velocidade, do magnetismo, do eletromato, você está perfeitamente bem sedimentado. Pronto, o caminho das pedras é esse, tá? Então, vamos trabalhar juntos isso aqui. Olha as possibilidades que poderão surgir. Primeira delas, o meu circuito é resistivo e indutivo. Significa o quê? Que eu tenho nesse circuito resistências e indutâncias. Eu tenho resistência e reatância indutiva. Primeira coisa, a simbologia para colocar isso no circuito, que é diferente de nomenclatura, tá? Então, a resistência estaria representada, sim, com o seguinte símbolo, aqui, ó, já conhecido da gente, tá? E a indutância e sua respectiva reatância indutiva? Bom, ela seria representada desse jeito, ó. Indicando o quê? Que é um circuito cheio de espiras, cheio de bobinas, com quem diz assim, se prepare, ali tem muitos motores, tem transformador, tem gerador, tem coisas dessa natureza, perfeito? Então, como que seria a selfie do triângulo de impedância de um circuito com esse perfil? Não tenho a menor dúvida. Aqui, ó. A resistência, claro, a nossa reatância indutiva. Então, nesse caso em particular, eu abri a mão e falaria que o circuito tem essa caracterização. R e Xe. Pronto, tá aí um triângulo de impedância para o circuito Re, para o circuito resistivo e indutivo, tá bom? Então, em forma retangular, como é que seria a impedância dessa planta? Perfeito? R mais JXL, aqui, ou se você preferir, Z com mais zeta graus, tá bom? Aí é que vem. Pela lei de Ohm, qual será a corrente associada a um circuito como esse, alimentado por essa tensão? Gente, foi por isso que nós demos tanta ênfase às leis de Ohm, de Kischoff, lá atrás, ainda em regime presencial, trabalhando com corrente contínua, para que você percebesse que eletricidade tem suas leis próprias, não muda independente do ambiente, para te dar consistência, te dar segurança, te dar taquejo, largura conceitual, tá certo? Apenas que você está agora trabalhando no ambiente bidirecional, onde você trabalha com grandezas ortogonais. Qual o problema? Nenhum. Então, pela lei de Ohm, olha o que eu vou dizer aqui, não interessa que tipo de circuito isso é presente, olha lá, V, Z, V, Z, Z, pronto. Porque a impedância é aquela posição, oferecida a energia elétrica agora como um todo. Essa posição, no ambiente contínuo, foi representada apenas e só somente pela resistência. Pronto, agora não. Agora tem campos magnéticos e campos elétricos envolvidos. Então, diante disso, para esse caso em particular, um circuito RL, qual vai ser a corrente, então? Vamos lá. Então, uma corrente seria, independente do circuito, a tensão dividida pela impedância. Então, me ajudem aqui e acompanhem isso aqui comigo com muita atenção. Com muita atenção. Qual é a tensão desse circuito? V com zero grau. Aqui. Por que V zero grau? Porque a tensão está na referência. Isso sem falar, né gente, que no circuito tem paralelo, e todas as plantas são residencial, comercial, industrial, associações em paralelo, a tensão é sempre constante. Até nisso nós vimos lá atrás, rebuscamos para dar consistência aqui, está na referência, não precisa mudar, e nem vai mudar. É igual para todos os ramos. Se tem uma referência legal, dividido por quê? Pela impedância, que nesse caso é Z, dividido por θ. Então, atenção para o que eu vou falar aqui. Eu conheço muitos colegas, né, que confundem isso até hoje. Tá bom? Então, presta atenção. Ao fazer a divisão, como é que nós dividimos números complexos? Nós dividimos os módulos, então V sobre Z me dará a corrente do circuito, e como é que eu acho o ângulo? Eu subtraio os ângulos. Zero menos mais θc, zero menos θ, zero, perdão, menos mais θ, fica menos θ em amperes. Tá? O que que está sendo dito para mim? Olha só. Que num circuito com indutância, num circuito com a presença de campo magnético, tá? Apesar do ângulo θ ser positivo, é lógico, ele nasce em termos de impedância, esse ângulo é refletido na corrente, principalmente pelo fato da tensão estar na referência, ele coloca a corrente com ângulo atrasado. Qual? O ângulo negativo, perdão. Qual que é o significado fasorial disso? É que você colocaria, por exemplo, a sua tensão na referência, V volts, tá lá, tá certo? Qual que eu coloquei na horizontal? Elegância do fasorial, perfil do fasorial, fica um fasorial bonito, tá certo? Olha, na V, geralmente eu faço isso em escala, dependendo do valor, envolsa a tensão que eu estiver trabalhando. E outra coisa, imprescindível, imprescindível em todo o fasorial. Olha, diagrama fasorial, que não tirou o que eu vou colocar agora, eu nem olho, porque eu fico sem saber, se eu estou para frente, para trás, se eu estou em fase, tá? Ora, significa o quê? Tudo isso vem de quem? De sistemas que operam com carandesas, harmônicas simples, movimento circular, movimento ambulatório, pendular, etc. Então, todas as unidades semig, geradoras, nesse instante, por exemplo, todas, sem exceção, estão operando como? Girando. Ó, movimento harmônico simples, movimento circular. E em qual sentido? Um único sentido. Universalmente positivo, que é o HOMGS, que é o sentido antionário. Tá lá. Então, um diagrama sem sentido de giro, como é que eu sei quem está atrasado ou adiantado de alguém? Se eu não sei para que lado o diagrama gira. Isso aqui, ser colocado no fasorial, é tão importante quanto isso, porque agora, eu posso, então, fazer um registro fasorial dessa informação numérica que está aqui. Ora, se a corrente está menos teta graus de V, significa o quê? Que ela está atrasada. Teta graus em relação à tensão. Aqui. Isso é a representação vetorial do que nós acabamos de falar. Você pode até se perguntar, mas o que levaria no circuito indutivo a corrente se atrasar da tensão? Ora, a gente discutiu isso na videoaula anterior, quando uma corrente passa pelo condutor, o deslocamento de carga se cria um campo magnético ao redor desse carro, que influencia o elétrico e vice-versa. Quando nós colocamos espiras, nós juntamos esse campo, nós condensamos esse campo, nós aumentamos demais o poder desse campo para atuar na vizinhança. Ora, é interessante quando a corrente começa a passar pela cada uma das espiras e o campo se estabelece, a intensidade é tão grande que causa um certo delay, causa uma certa frenagem. A própria corrente se sente um pouco, entre aspas, inibida por esse campo tão forte naquela região e a consequência é esse atraso, esse pequeno retardo em relação à tensão de referência. Pronto. Basicamente isso. Então, em todo o circuito RL, a corrente se atrasa teta graus da tensão de quem? Da tensão de referência. Onde está a dificuldade disso? Perfeito? Aproveitando o gancho. Por outro lado, e se por acaso o meu circuito fosse resistivo ou capacitivo? Está aqui a minha resistência, já com simbologia previamente estabelecida. E como é que eu represento a minha reatância capacitiva? Olha lá. Lembram? As duas placas, resultado da que a gente ter tirado a casca das esferas carregadas? Uma placa metálica, condutora, ora polarizada, positiva e negativa de um lado e de outro. Está aqui. Então, como é que seria a representação, o acelfe de um triângulo de impedâncias de cargas com viés capacitivo? Perfeito. O circuito RC. Olha lá. Está aqui a resistência e estaria aqui, então, a nossa reatância capacitiva. Está aqui. Esse é um circuito de impedância. De impedância é capacitiva. Como é que seria, então, a representação dessa impedância em termos retangulares? Já sabemos. R menos JXC ou, se você preferir, a forma polar, Z com menos seta graus. Isso aqui é em ohms. Perfeito? Combinado? Posso fazer uma pergunta? E se nós jogarmos sobre esse novo circuito a mesma tensão, vê, porque é um circuito em paralelo, o que representa todas as nossas plantas em termos de associação, eu vou trabalhar com a mesma tensão em cada ramo. Olha aqui. Tensão que vem da C-MIG. Então, se eu jogar nesse circuito essa mesma tensão, qual seria a corrente que eu vou ter nessa malha? Boa pergunta. Então, tensão julgada. Está lá. Independentemente, independentemente do tipo de impedância V a Z vezes I. Essa é a nossa tranquilidade. Esse é o nosso alento, um bom respaldo conceitual. Você pode generalizar e analisar casos especiais como esse aqui. Então, o que eu tenho? Se o circuito é genérico, V a Z vezes I para achar corrente e tensão por impedância. O que eu vou fazer, então? Para achar corrente nesse novo circuito, o que eu faço? Eu vou pegar a tensão que está na referência V com zero grau e vou dividir por quem? Pela impedância da malha Z com menos teta. O que nós aprendemos, então? Aliás, a gente relembrou porque a gente já sabe dividir o número complexo há muito tempo. O que eu faço? Eu divido os módulos V sobre Z vai me dar I. E como é que eu acho o ângulo? Eu subtraio zero menos menos teta. Olha o que acontece. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. O que é muito lógico. Se eles ficam trocando energia entre uma peça e outra, eles quem? Indutância, capacitância, reatância intuitiva, reatância capacitiva, eles têm viés opostos. Praticamente subtrativos, não é o que eu? Mais JXL menos JXC. Então, é de esperar o seguinte. Se para o circuito indutivo a corrente ficou teta graus atrasada em relação à tensão, nada mais é dado do que prever que para um circuito capacitivo a corrente estará teta graus adiantada em relação à tensão ficou positivo. O ângulo na corrente, porque a origem dele é negativo, o ângulo na impedância. E não é tão difícil imaginar isso. Olha o capacitor. Olha só até a simbologia dele. Ele não parece, de fato, uma bateriazinha, uma associação de baterias, porque você agrega ao circuito e significa o quê? Para a carga, como que ela pensa assim? Ela pensa assim, não é exatamente isso, mas ela pensa assim, quem sabe? Entrou mais uma fonte me ajudando, me dando uma força, então, consequentemente, você está me ajudando e significa que eu posso acelerar, mandar, a coisa se passa de maneira mais facilitada. Eu ganho um tapa, eu ganho um tapa. A consequência disso é a corrente se adiantar, evidentemente, em relação à tensão. Uma análise trivial, uma análise rasteira, mas perfeitamente adequada para os nossos objetivos aqui. Então, que é o vetorial desse novo circuito? A tensão está na referência. Está lá, zero grau. A horizontal, não importa. O que é importante logo a seguir? O nosso ômega. Perfeito? E agora eu vou posicionar a corrente em um ambiente como esse. Ela está mais teta, ela está adiantada. Teta graus em relação à tensão. Está aqui. Então, meus queridos engenheiros, qualquer que seja a sua habilitação, se você chega a uma planta industrial, se você observa uma tela de supervisório, ou uma tela de comando, qualquer equipamento, não é só de motor, não é qualquer situação, você encontra um vasorial como esse aqui, você pode ter certeza o circuito, aquela malha analisada, tem um comportamento indutivo e a corrente está a tetra graus atrasada da tensão. Mas se você encontrar um circuito com esse perfil, é porque tem viés ou efeito capacitivo naquele instante e deve ser avaliado se isso é interessante, o que está de fato acontecendo. Ok? Perfeito? Isso aqui foi importante até para a gente definir essa maneira de lidar com essas grandezas. Eu gosto muito da análise algébrica porque a análise algébrica está uma completa possibilidade de trabalho. Você pode, inclusive, agora particularizar sem a menor dúvida. Você pode colocar valores sem a menor dúvida. Por exemplo, tá? Por exemplo, vamos ver o que a gente consegue aqui ainda nesse tempo útil dessa nossa videoaula. Vamos colocar alguns valores só para ver se a coisa realmente vai acontecer linearmente com tranquilidade. reforçando, então, essas informações e dando consistência ao que está sendo dito. Se você parar para pensar, olha a evolução que nós tivemos desde aquele início de corrente contínua onde a coisa era linear e nós ficamos reféns apenas então do efeito Jau. Olha quanta coisa interessante já rolou aí e não foi pouca coisa não, tá? Eu estou sintetizando informações que você tem em conta, às vezes, no livro quase inteiro de circuitos elétricos. Então vamos lá. Vamos aqui sugerir valores. Eu tenho um circuito elétrico digamos com a seguinte configuração. Ele tem uma resistência de 100 ohms e uma indutância de 0,4 Gens. Certo? Se ele está alimentado pela CMIG que é o nosso caso então significa que a frequência que alimenta essa planta é uma frequência de 60 Hz. Tá? Essa alimentação, esse circuito tem, por exemplo, uma tensão de alimentação aí vamos supor V igual a 220 volts. Coisa dessa natureza. Perfeito? Tá bom? Muito bem. Qual que seria o triângulo de impedância dessa planta? Isso é uma indutância. Isso não é reatância indutiva ainda. Tá? Inclusive, se eu jogar tensão contínua nesse circuito que não é o caso essa indutância nem ficaria visível. Lembra? Não existe reatância em tensão contínua. Tá? Mas como eu estou jogando claramente uma tensão alternada ou a frequência dela aqui eu diria que o primeiro passo acertado é calcular imediatamente a reatância indutiva. Olha isso. Perfeito? Então, 2 vezes pi vezes 60 vezes 0. 2 vezes pi vezes 60 vezes 0. 4. Então nós estamos falando de uma reatância de aproximação. Eu vou arredondar, tá gente? aproximadamente 150 ohms para um circuito de 100 ohms de resistência. Então, que é de um triângulo de impedância dessa planta? Aqui. Tá ele aqui, ó. R, XL, o teta e a nossa impedância. Tá? A representação retangular tá na mão. 100 mais J150 mais por quê? Porque a reatância é imutiva. Como é que eu chego, por exemplo, com uma calculadora para transformar isso em componentes polares? Preste atenção, tá? Existem calculadoras um pouco mais sofisticadas e que fazem essa operação imediata, certo? Mas pelo que eu vi com vocês, ainda em regime presencial, muitos não possuem essa calculadora e não têm esse hábito, não têm esse traquejo, tá? Então, não precisa se complicar. Ó, tendo em vista que isso aqui são dois catetos, essa hipotenusa e esse é o ângulo entre hipotenusa e cateto adjacente. Ora, como é que eu vou achar essa hipotenusa aqui? Soma de quadrado e catetos. Ora, se fizermos isso, então, eu já andei, de certa forma, brincando com essas informações para agar um pouco de tempo. Ó lá, 100 mais 150 vai dar uma impedância de 180,3, quer dizer, quadrado, quadrado, raiz quadrado, tá? Com um ângulo de... Como é que eu acho esse ângulo? Boa ideia! Ora, se eu achei a hipotenusa com esse valor e eu tenho os dois catetos e eu sei que o cosseno de teta por definição é cateto adjacente sobre hipotenusa, o que eu faço? Eu pego esse 100, que é a resistência, divido por impedância, né, que é a hipotenusa e acho o cosseno de teta. Vou na calculadora e pego o quê? O arco cosseno. Vai me dar um valor de 56,31 graus isso aqui em ônibus. Perceberam que não tem dificuldade? Não precisa ter calculadora sofisticada para fazer isso, tá? Muitos de vocês não têm que ouvir isso, eu estive com vocês antes do regime remoto, tá? Então, tá lá. Perfeito? Então, aqui, um ângulo quadrado, quadrado, raiz quadrada, um ângulo, você pega o cadeto adjacente e divide pela hipotenusa, arco cosseno. Qualquer calculadora tem isso, cosseno e arco cosseno, ceno e arco cosseno, tangente e arco tangente, tá lá. Perfeito? Combinado? Nós poderíamos, por exemplo, aqui calcular a corrente, sem a menor dúvida. Como que eu calculo a corrente no circuito desse? Vez e vezes i. Qual a tensão? 220, adivinha? Paralelo? Tá na referência. Então, a nossa corrente vai ser, atenção, sobre a impedância, a corrente vai ser igual a 220, com zero grau, sobre a impedância de 180,3, com ângulo de 56,31. estamos falando de uma corrente de 220, dividido por 180,3, uma corrente de 1,22 amperes. E o ângulo? Zero, menos mais 56, menos 56,31 graus. Em amperes. Não se esqueçam das unidades, tá? Legal? Fazorial desse circuito é pra já. Aqui está a tensão na referência, está aqui o nosso sentido de giro, e se a corrente está 56 graus atrasada, ela estaria mais ou menos por aqui, ó. Pronto. Pronto. Tranquilo. Sem problema algum. Tá certo? Isso é fácil de você trabalhar, tranquilo de você executar, sem nenhum problema. Perfeito? Eu vou aproveitar essa situação, que ela cai assim de bandeja, a oportunidade é muito boa. Se você me perguntasse o seu marco, se isso é uma planta industrial, digamos que fosse. Qual que é o fator de potência dessa planta? O que é que eu vou fazer? Pra achar o fator de potência da planta, vou achar o fator de potência desse ângulo aqui. Eu vou pegar a calculadora de novo, né? Cosseno de 56,31. Vai me dar um fator de potência de 0,555, aproximadamente. Tá certo? Significa o quê? Fator de potência horroroso, segundo a Nael. Estaria pagando uma multa violentíssima, uma multa atroz. Tá? Olha bem, estou fazendo isso porque caiu de bandeja no colo da gente. Tá certo? Então, muito bem. Vamos supor que nós pegamos uma planta dessa. Gente, eu tenho feito isso demais ultimamente no mercado, como engenheiro eletricista que sou. A maioria das situações que eu pego para trabalhar é exatamente isso aqui. A planta tem um fator de potência tal, eu tenho que corrigir o fator de potência usando outros tipos de configurações que não venham ao caso do que está sendo discutido aqui. Mas, simplificando, eu preciso viabilizar o quê? Ora, se o fator de potência está baixo, significa o quê? Que o perfil de energia potencial elétrica, magnética, está muito elevado. Como é que eu corrijo uma coisa dessa? Inserindo no circuito, na planta, uma reatância capacitiva para quê? Para trocando energia com a reatância intuitiva, a gente possa corrigir esse teta, porque esse teta aqui, 56 graus, então o teta é muito elevado. Nós sabemos que, eu vou até mudar a cor do pincel, nós sabemos que o teta adequado para anel é um teta cujo cosseno é 0,92, o que vai significar um teta de exatos 23,7 graus. Ora, está muito longe disso. Perfeito? Gente, então, o que nós temos que fazer? Que tipo de cálculo deve ser feito, tá? Para corrigir o fator de potência dessa planta de maneira tranquila, básica e fundamental? inserir nessa planta um banco de capacitores, um circuito capacitivo, que entraria basicamente aqui, porque é ramo paralelo, tá? É ramo oposto, perdão, entraria aqui o Xc, para trocar energia com o Xl, de tal maneira que o resultado prático é que, como se existisse uma nova impedância resultante na planta, porque a resistência não foi trocada, mas o cateto oposto foi alterado, porque a reatância indutiva mais Jx0. Trocando energia com a capacitiva menos Jxc, tudo se passa como se o cateto oposto perdesse a amplitude. Olha esse aqui. Vou ficar apenas, então, agora com essa nova reatância indutiva resultante, tá? E eu já sei, inclusive, qual será o teta que eu vou ter que ajustar, tá? Para que eu não pague mais multa. Vai ter que ser de 23, e grosso de graus. Gente, o que eu faço para resolver isso? Eu pergunto, qual, especifica para mim, especifica para mim o banco de capacitores que eu vou ter que instalar nessa empresa para corrigir o fator de potência dela? Ora, o que eu vou fazer, por exemplo? Ora, entre outras coisas, eu sei que um novo cateto oposto deve ser um tamanho tal que o ângulo deixa de ser de 55 e passa a ser de 23,7. Então, o que eu diria? Então, o que eu diria, ora, por exemplo, que a tangente de teta é quem? Seno sobre cosseno? Se você fizer essa continha aí, seno sobre cosseno, você vai encontrar o quê? Seria basicamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Porque seno seria quem? X, cateto oposto sobre a impedância, sobre o cosseno, seria quem? Cateto adjacente, R sobre a planta luz, Z. Você dividir, você multiplicar invertido, X sobre Z, vezes Z sobre R, corta, tá lá. Então, que coisa interessante, a resistência eu tenho, sem ohms, a tangente de teta, você pode encontrar a qualquer momento com qualquer calculadora básica que você tenha. Então, significa o quê? Que a nova reatância indutiva que essa malha vai precisar ter para corrigir esse fator de potência é fruto de quem? O resultado de quem? Mas é o resultado dessa operação aqui, Então, a nova reatância indutiva inserida nesse circuito, resultante, inclusive, será a resistência vezes a tangente de teta. Ou seja, a nova reatância indutiva será quanto, então? Os 100 ohms vezes a tangente de 23,07. O que significa uma reatância indutiva, fazendo essas continhas aí, eu até já andei fazendo isso premeditadamente, uma reatância de 42,6 ohms aproximadamente. é a reatância resultante que nessa malha vai me dar um fator de potência de 0,92 com ângulo teta de 23,07 graus. Pronto. Quer dizer, a impedância, o cateto oposto, a sobra, o que sobrou de reatância indutiva da malha como um todo, depois da correção viável de capacitores, vai ser um valor de 42,6 ohms. Ora, então eu te pergunto, eu quero a capacitância e eu tenho que especificar o banco de capacitores. O que eu tenho que fazer? Ora, eu tinha uma reatância indutiva inicial muito elevada. Eu quero uma reatância indutiva final, o xl, que seja desse valor. Então, a reatância indutiva final tem que ser quem? A reatância indutiva inicial menos a reatância capacitiva injetada. Perfeito? Então, para achar o valor da reatância capacitiva, o que eu faço? Eu pego a reatância indutiva inicial, deixo ela quietinha, pego a capacitância para cá e jogo a reatância indutiva final, e vou encontrar a minha reatância capacitiva. ou seja, serão 100 ohms menos 40... Perdão, 100 ohms não. Desculpe. Serão os 150 ohms que eu tinha inicialmente na reatância indutiva menos os 42,6 ohms, que é aquilo que eu tenho que encontrar de fato. Isso vai me dar um valor de 107,6 ohms. O valor da reatância capacitiva que deveríamos inserir nessa instalação para corrigir o fator de potência para tanto 92 é uma reatância capacitiva de 107,4 ohms. Mas eu não especifiquei ainda o bom de capacitores. Isso é a reatância capacitiva. Então, o que eu faço? Vou me permitir apagar isso aqui só para terminar o nosso estudo de casos. como trabalhar com essas informações numericamente que não tem problema algum uma vez que você tem um bom respaldo conceitual. Ora, se você sabe que a reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc então como é que eu acho a capacitância? Ela será quem? 1 sobre 2πfxc. Ou seja, 1 sobre 2 vezes π vezes 60 que é a frequência da cnmg vezes 107,4. ohms. Fazendo essa continha a capacitância ou banco de capacitores que você deve inserir nessa planta para corrigir o fator de potência de 0,55 56 arredondando para 0,92 é uma capacitância de aproximadamente 25μF. Legal? Tranquilo? Viram que não tem problema algum? E aí você tem todo o universo à sua disposição? Aí é simplesmente aí eu concordo com a repetição de informação. Se fosse uma reatância capacitiva te dar a capacitância e calcular a reatância capacitiva ela seria R-Jxc para aquela tensão você calcularia a corrente? Tranquilo. O procedimento é sempre o mesmo. Tá? Então observe a capacidade agora a sua visão como um todo generalista holística da planta que você passa a ter com conhecimento como esse devidamente sedimentado. é um ganho tremendo na sua habilitação. É isso que nós precisamos de encontrar nos colegas de engenheiros químicos engenheiros de energia engenheiros metalúrgicos engenheiros civis engenheiros de automação engenheiros eletrônicos é esse tipo de diálogo que é importante encontrar engenheiros de produção quando se chega um gerencista para resolver algum problema. Porque eu vou atuar eletricamente mas o processo efetivamente quem conhece é você o processo eu não posso alterar eu posso alterar a parte elétrica com o seu aval com o seu entendimento com o seu respaldo para que a situação seja devidamente ajustada. É um caso importante e que representa a gente uma grande parte do que eu tenho feito ultimamente correção de fator de potência nas mais diversas plantas industriais por aí afora. Perfeito? Um abraço tomara que tenham sido útil tenham gostado saúde e paz.